E aí galera do Brasil, vou fazer um rolêzão agora Vamos para a praia, que o sol está muito bom hoje aí na Itália E aí galera, estou na exposição aqui, bem bacana Hoje é um dia de se comemorar aqui na Itália A libertação no caso, o dia que expulsaram os nazistas Da Itália, ou dessa região aqui, a parte de Toscana Então é a união dos Estados Unidos, Turquia, Coreia Juntou aqui os aliados, fizeram a exposição na hora, bem bacana Tem uns tanques, um blindado aqui, esse blindado é americano Que legal, os caras vêm com fardo e tudo Em cima tem uma ponta de 50 Que legal Olha que bacana Tem uma metralhadora ali Tem outra aqui Provavelmente deve ser uma ponta de 50, sei lá Olha que legal Olha que teixe blindado aqui Bem legal Olha os caminhões Tchau, 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 tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha essa maca a marca deve ter uns 50 anos olha essa motoca que linda na época também olha esse carro que show a gente carregar os coronéis tudo o carro americano é isso mesmo o interior dele tudo tudo original 100% original relíquia bandeira americana oficial que são os veículos americanos algum jipe aqui é legal tem uma fuzil nele que a fuzil que a outro blindado ali só que acho que é o mais antigo frates baby americano também com certeza um capacete legal tem as roupas ali pra acompanhar aí onde fica o piloto o cockpit aqui o volantinho dá pra ver bem legal acompanhando a exposição aqui os veículos americanos da segunda guerra mundial olha o jipinho bacana hein imagina a história que tem esses veículos né ter participado da segunda guerra mundial olha aqui isso aqui acho que é quase um blindado né tem aqui o cockpit dele tem tudo da época acho que tem um rádio ali um transmissor ali antigão também e ali com certeza tá a ponto cinquenta olha aqui a hora do cochilo eles vão tirando essa moto olha a bota dele que legal não vou acordar o cara não deixa o cara tirar um cochilão aí os caminhões carregar carregar as tropas olha aqui bem legal nossa mas tem uma bike da época ali ó no interior do caminhão olha a bicicleta os caras estão com as vestimentas bem bem da época mesmo bem legal com essa arma aqui acho que é um fuzil bem antigo tudo os equipamentos os rádios vai tirar um rolê agora vai dar um rolê agora com a bicicletinha da época da metralhadora e é e é verdadeira viu não é falsa não pesada olha olha ae garoto foi a primeira vai embora porra olha olha ae garoto esses caras 5 5 6 cabeças dentro do tanque mano pelo amor de Deus olha o tiozão dá uma ligada olha o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri